No centésimo décimo oitavo Block Talks, a gente fala com Luiz Quintanilha, CEO e fundador da CanaCoin, que conta sobre os desafios de operar na intersecção de duas indústrias disruptivas. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então pessoal, eu estou aqui com o Luiz Quintanilha, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Luiz, bem-vindo ao Block Talks! Fala Magaldi, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo contar aqui um pouquinho da história do negócio aqui para vocês. Eu venho do mercado de tecnologia, eu sou um profissional de inovação, um profissional que trabalha com growth, que trabalha com tecnologia de maneira geral. Eu vim da Gama Academy, a Gama Academy na época era uma das maiores escolas para o mercado de tecnologia, a gente dava bastante treinamento de blockchain, tudo mais. Então eu comecei a me interessar pelo assunto. Comecei a me interessar ali um pouco sobre a questão primeiramente dos investimentos, né? E logo depois também ali um pouco mais sobre a tecnologia. Entrar mais a fundo mesmo, entender por que ela nasceu, que tipo de problema ela veio para resolver, quais eram as perspectivas para o futuro da tecnologia. E foi aí que eu me apaixonei por blockchain, né? Quando você chega em determinado momento que dá aquele salvo que você fala, ah, agora faz todo sentido, agora eu entendi o que essa tecnologia está resolvendo, por que ela está tão hypada, por que as pessoas envolvidas com tecnologia abraçaram ela tão forte, né? Bacana. E conta um pouco dessa descoberta, assim, como que você chegou nisso? Qual foi a primeira coisa que você leu? Conta um pouquinho dessa primeira entrada, assim, da blockchain na tua vida. É, eu já empreendia lá na Gama Academy e a gente estava passando ali por um momento de aquisição pelo terceiro maior grupo educacional de ensino superior, que era a Unim Educação. Naquele momento eu tinha que tomar uma decisão de carreira. Se eu ficava ali mais quatro, cinco anos para passar, fazendo a passagem de bastão e tudo mais, iniciando um novo ciclo, ou se eu encerraria esse ciclo e era o momento de eu empreender ou ir buscar novos ares. Então eu acabei decidindo por empreender e ir buscar novos ares. Nesse momento eu já estava investindo em criptomoedas, né? De maneira geral. Bitcoin, Ethereum, algumas coisas, eu não sei se você vai lembrar, mas era ali para o finalzinho de 2021. Então eu já estava estudando um pouco a tecnologia, mas eu estava muito inclinado aí para a inteligência artificial, porque meu background era muito forte em dados, né? Em crescimento, toda essa parte de análise. E como todo bom sardinha, né? Naquele momento eu tinha entrado na alta e de uma hora para outra, assim, em poucas semanas eu me vi com 40% a menos do meu investimento. Então eu comecei a buscar entender um pouco mais na tecnologia, nos fundamentos, o porquê que eu deveria manter e segurar e não tirar e assumir esse prejuízo. Nessa descoberta, tanto eu quanto a minha esposa, a gente começou, não, vamos estudar aqui, vamos entender mais. Fui perguntando para pessoas próximas, materiais, informação. Fui vendo vídeos, videoaulas da própria Gama Academy e tudo mais, quando eu percebi o que a tecnologia fazia, de fato. Então eu decidi continuar investindo. Nisso foi uma coisa, assim, cara, de louco. Eu lembro que a gente, eu estava ainda na Gama Academy, então eu saía por volta das sete, oito horas da noite, ficava até meia-noite, uma hora da manhã estudando. Sábado e domingo, eu e minha esposa, a gente estudava muito também. Ela é muito mais a parte trade, negociação, né? Análise técnica. E eu, a parte fundamentalista, a parte da tecnologia da coisa mesmo. E nesse estudo aí, de cerca de três meses, quatro meses, em algum momento, nessa decisão de sair da Gama Academy para empreender, veio o estalo de como que eu poderia resolver um problema ligado à acessibilidade de medicamento de cannabis, ligado à desconstrução dessa imagem que foi feita ao longo do tempo. Então, eu estava nesse processo, estudando ali alguns meses, quando de repente veio um estalo, assistindo um episódio do Greg News, que era o centésimo, onde ele falava muito sobre a cannabis e por que ela poderia ser um meio para revitalização de solos, para melhoria da economia do país como um todo e para um beneficiamento social através de uma desconstrução de uma imagem. E a partir daí, eu tive a ideia de modelar um negócio em torno da blockchain, que fosse feito e desenvolvido para trabalhar com todas as premissas que a tecnologia trouxe para a gente. Esse tombo, como investidor, acabou abrindo a tua cabeça para o mundo da tecnologia, que é de onde você já vinha e te abriu essa possibilidade. Quando você estava fazendo esses estudos, como é que você foi juntando essas partes? Porque eu entrei na blockchain pelo ângulo da tecnologia. Quando eu tive a epifania do Bitcoin, não foi a epifania do Bitcoin, eu vou ficar milionário com o Bitcoin. Foi a epifania do Bitcoin, isso aqui resolve tanta coisa que eu estou tentando resolver há tanto tempo na indústria financeira que parece até piada. Não é possível que os caras agora tenham uma trilha de auditoria imutável que movimenta valor, que é transparente. Depois eu descobri o Ethereum. Nossa, dinheiro programável. Aquilo ali fez um... explodiu minha cabeça. Como é que foi esse teu entendimento da tecnologia? Porque, óbvio, você toma um tombo de 40% em um ativo, é de ficar doido da vida mesmo. Mas você já vinha da indústria da tecnologia. Como é que foi? O que começou a clicar nisso? Antes de pensar no caso de uso, como é que essas coisas foram se amarrando para você continuamente continuar estudando e levando isso para frente? Até antes mesmo desse tombo, já tinha uma coisa que eu observava muito, que era como as criptomoedas, como os criptoativos, os tokens, e as empresas que trabalhavam com blockchain, trabalhavam a área de comunidades. Eu era um profissional que vinha da área de negócios, da área de crescimento e marketing. Então aquilo ali me encantava. Porque se tem empresas e ativos, qualquer que seja a instituição que sabe fazer comunidade, ela está na blockchain, está na cripto. Então eu via como as pessoas vestiam a camisa, como as próprias pessoas se envolviam, como a comunidade open source começou a ganhar muito mais volume depois que a blockchain começou a entrar. Então eu já me interessava muito pela forma como a coisa acontecia, mas eu não entendia profundamente a tecnologia. Assim por cima, obviamente que sim, mas também foi no momento quando eu descobri a Ethereum. Quando eu olhei para aquilo e falei, caramba, então a gente consegue programar situações do mundo real, acordos, uma série de coisas, e desenvolver, implementar camadas de aplicativo em cima dessa tecnologia, de uma forma que ela traz um registro seguro, confiável, público, transparente e privado ao mesmo tempo. Essa coisa me chamou muita atenção de ser transparente, de ser privado. E aí aquilo ali realmente deu estalo. Porque até então o Bitcoin era como se fosse um super herói ali. Pô, eu estou tirando um intermediário aqui que controla o teu dinheiro e fazendo um processo de confiança com uma rede descentralizada distribuída. Mas até então eu não tinha enxergado como isso se aplicaria em outras camadas de negócio. Até que a Ethereum mostrou com excelência como isso poderia ser feito. Enfim, foi bem esclarecedor para mim entender sobre isso. Dos projetos que você analisou nessa época, quais foram os que te chamaram mais atenção? Da arte do possível. Chainlink me chamou muita atenção na época, principalmente pelo modelo de oráculos que ela se propunha a fazer, por modelos de validações das informações. Eu achei muito interessante. Tanto é que até hoje, parte da tecnologia da Kana tem uma inspiração ali na Chainlink. Depois, quando eu fui entender um pouco mais a parte de trade e tudo mais, eu achei muito massa como que a Uniswap, como que a OneInch trabalhava. A própria Polygon, como que ela fazia uma forma de enviar, de trabalhar em cima de uma blockchain já existente. até em questões de como ela baratearia custos, de como ela escalaria as operações. E ali, nesse meio, teve várias que chamou atenção. Depois, quando eu comecei a estudar os modelos de validação, os modelos de prova de trabalho, de prova de valor e tudo mais, depois eu me deparei com a Solana, que foi outra que eu também achei bem interessante, a forma que ela trabalhava, a informação em toda a cadeia para passar para o próximo nó algumas das últimas informações para conseguir fazer a parte da escala ali nas operações. Enfim, teve vários projetos ali que me chamou bastante a atenção, mas se fosse para escolher um, eu diria a Chainlink. Vamos entrar um pouco, então, nessa tua jornada de você pegar a tecnologia na mão e falar assim, eu vou solucionar esse caso de uso aqui. Como é que você escolheu o caso de uso? Como é que você chegou nisso? Quando eu estava buscando maneiras de empreender e a blockchain já tinha despertado como uma possibilidade para mim, aliada à questão da cannabis, eu comecei a entender, eu falei, pô, é aqui que eu quero entrar. Acho que essas duas coisas, elas se complementam. Blockchain, ela é uma ferramenta para trazer transparência, governança e credibilidade para algo que é muito descredibilizado ao longo do tempo, como é o caso da cannabis. Então, eu já sabia que era por ali. E o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer as análises fundamentalistas mesmo. dos ativos. Então, entender o que estava por trás, como que eles modelavam o negócio, qual que era o time que estava ali por trás, se esse ativo tinha que ter uma utilidade ou um lastro, ou o que ele tem que ter para que ele tivesse ali, de fato, valor. Como é que você sustenta um ativo a longo prazo, ou seja, como que ele captura valor da Web2 ou de outros meios para que ele possa sustentar sustentar toda a cadeia econômica e comecei a estudar essa parte mais negócios. Me aventurei um pouquinho também na parte tecnológica. Eu lembro que eu precisava entender um pouco mais sobre algumas questões até mesmo no smart contract. Então, eu fiz, estudei, fiz ali um pouquinho de programação ali. Sei como trabalhar com um constructor, por exemplo. Sei como fazer determinadas chamadas e requisições. Então, eu conseguia articular um pouco com essa parte tecnológica até porque eu já vinha de um caminho de tecnologia. Então, um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de HTML, CSS ali, bem no nível básico, intermediário, eu conseguia me virar bem até um pouco de PHP e React, eventualmente. Então, eu acabei mergulhando um pouquinho na parte tecnológica para entender como é que essa coisa funcionava. Claro, pedindo sempre ajuda para a minha rede. Então, foi aí também que eu te encontrei que era bem no comecinho, dois anos atrás, quando eu estava começando a empreender. Eu lembro que eu primeiro mandei mensagem para os desenvolvedores que trabalhavam com blockchain que eu conhecia, que era o JC Bombardelli, que era meu sócio na Gama Academy. Mandei também para o Jussi Elton, que foi um ex-aluno nosso lá na Gama Academy, que inclusive te indicou, falou, cara, você tem que falar com o Magaldi. Você tem um cara que manja de negócios em blockchain, que está à frente aqui da tecnologia no país e liderando essa comunidade. Então, você precisa conversar com ele e apresentar para ele. Também foi muito legal ali o papo. Então, você, outros empreendedores, outros desenvolvedores, outros especialistas de mercado me ajudaram a formar essa base de entendimento sobre a tecnologia. E aí, olhando para o mercado de cannabis, tinha esse espaço de inovação. Era um mercado que precisava de inovação? Porque, no fim das contas, quando... a primeira vez que a gente falou e que eu entendi onde estava essa operação, na minha cabeça, a equação foi a seguinte. Duas indústrias que são mal vistas juntas. Como é que você transforma dois negativos num positivo sem ser na matemática? Essa pergunta, ela é uma pergunta assim que ela representa muito sobre o que é você empreender com essas duas tecnologias, com esses dois mercados de maneira geral. Até porque, no começo, quando eu entrava num grupo de blockchain, eu era o, vamos dizer, o maconheiro, né? A coisa, o brisado, assim, até surgiam piadinhas e tudo mais. Quando eu entrava num grupo de cannabis, eu era o piramideiro, né? Então, eu tinha muito esse estigma. Hoje, graças a Deus, eu entro em qualquer grupo ali, seja de cannabis, seja de cripto, já tem um reconhecimento da comunidade, de ambas as comunidades sobre a cana. Então, normalmente, algumas pessoas do grupo já conhecem, eu acabo sendo bem recebido, tudo mais, as pessoas veem que um projeto é sério, a gente conseguiu conquistar um espaço. Mas, cara, eu vou te dizer que é bem difícil. Então, qual foi a minha estratégia? A primeira estratégia foi a estratégia do time. Então, a gente precisava montar um time que trouxesse credibilidade. Precisava de um time técnico para desenvolver todo o produto, para fazer a operação da cana acontecer e precisava de um time estratégico, um time de pessoas que pudesse conectar com o mercado mais fácil, um time de pessoas que pudesse colocar a cara a tapa e que já tivesse um track record legal para mostrar que ali era um projeto sério. E nisso, eu fui chamando pessoas para, formamos ali o primeiro time de advisors e o primeiro time da cana, que era composta ali de seis pessoas, eu e mais cinco sócios, três da área de tecnologia e nós três ali da área de negócios e administração como um todo e fomos tendo que ir dando tempo ao tempo, fomos tendo que mostrar o trabalho, mostrar a evolução de produto, fizemos um bom trabalho de relacionamento com a imprensa, né, trazendo ali os principais pontos de inovação do negócio e eu acho que a gente achou uma veia também na parte canábica que ajudou muito, que os players que estavam aqui, eles se posicionavam ou de um lado muito ativista para o lado legalize já, legalize já, né, ou para um lado muito medicinal. A gente encontrou a veia do ambiental num momento que essa narrativa estava muito forte no mercado, que essa narrativa vinha de uma crescente e aí a gente utilizou ela para ganhar um espaço de posicionamento onde não havia sido ocupado por nenhum player brasileiro antes, a gente vê que a China e o Paraguai desenvolveram bastante esse lado industrial ligado ao impacto ambiental, mas aqui no Brasil não. Então foi uma forma que a gente conseguiu achar de mostrar para as pessoas, ó, aqui a gente não está falando de uso adulto, uso recreativo. Não que isso não seja importante ser discutido ou debatido, mas o papel da cana é para trazer a cana para fazer uma reparação histórica, social e ambiental. um cuidado com o manejo de solo, um cuidado ali com as boas práticas de maneira geral. E como a gente via que não havia um player regulador da indústria, a gente tem a Anvisa que regula uma parte do mercado, que é a parte de medicamentos, a parte de cosméticos, mas ninguém regula a parte de produção. Apesar de ter players hoje que operam de forma legal plantando cannabis, a gente viu esse espaço e falou, pô, então vamos reforçar isso aqui, vamos mostrar para as pessoas trabalhando na cadeia logística, no supply chain da cannabis, que esse fornecedor é um fornecedor sério, que a origem ali da genética, da semente dele, vem de um produtor legal, que tem o laudo fitossanitário, que é devidamente regulado e não do tráfego, que é muito fácil, por exemplo, teve uma sobra de produção. Como 90% do comércio de cannabis vem de meios ilegais, você destinar isso para um outro meio, então a gente atuando na cadeia logística, mostrando que ele é regular, que ele segue boas práticas, a gente conseguiria dar para o consumidor uma segurança a mais sobre o medicamento que ele estava consumindo. Todas as associações de cannabis no Brasil hoje, elas são ONGs, que inclusive fazem um trabalho ali muito bonito de reparação social e de cuidado com o solo, de maneira geral. O Block Drops, ele atinge gente de tudo que é ramo, de tudo que é indústria, com vários níveis de conhecimento diferentes sobre as indústrias e sobre blockchain. Como é que você explica a cana, a plataforma, a solução para alguém que nunca ouviu falar de blockchain? Me ajuda a dar uma simplificada nessa história pensando que eu sou um outro Maurício, um Maurício que nunca ouviu falar de blockchain? Eu vou trazer duas dores de mercado rapidamente para dar um contexto maior para eu explicar isso daqui. Hoje, a gente vê a cana atua no mercado de certificação. Então, a nova empresa que vende, comercializa produtos de cannabis e sim certifica os produtores já existentes no nível de impacto ambiental, governança e de impacto social. Ou seja, é um selo ISD. A gente se assemelha a selos de mercado como a ISO, como a VERRA, né? E alguns desses players, eles têm um problema na tua operação. qual que é esse problema? É o problema da centralização. Ou seja, você tem uma pessoa auditando a cadeia inteira produtiva, auditando todas as práticas, todos os documentos que estão ali. Claro, são players sérios que construíram uma reputação, que fazem um trabalho sério. Mas, é constituído ainda de pessoas, ou seja, é passível de ser corrompido. Esse é um problema. Segundo problema, como esse processo era muito caro e deixava de fora os pequenos e médios produtores. Então, hoje, você não conversa para tirar um selo 14.001, 14.010 da ISO, por exemplo, por menos de 40 mil reais. Normalmente, você vai pagar 200, 300 mil reais para uma fazenda média de 2, 3 mil hectares e se ela for maior, de repente, pode custar milhões. Ou seja, pequenos e médios produtores saem fora desse mercado. Não tem essa condição de conquistar um selo desse que vai abrir para eles uma possibilidade de negociar com a Europa. Então, a Kana enxergou uma maneira de baratear esse processo, ou seja, a gente remove o intermediário, que seria, por exemplo, essa certificadora, alguma dessas que eu citei aí, removendo ela e distribuindo isso para a comunidade. Ou seja, a comunidade iria verificar e validar esses documentos e essas informações. Com isso, a gente torna um processo barato e esse processo não é pago para um player. Ele é distribuído e pago para todo mundo que se envolveu ali. E aí, do que é que a gente está falando? O processo é tão simples quanto uma autenticação de cartório. Não precisa ser técnico para você validar. Você vai olhar um laudo e verificar se esse laudo tem as informações necessárias. Por exemplo, um documento do governo. Um código é um cadastro de ambiente rural. É um documento que ali fala o quanto que a residência, o quanto que o imóvel, que o espaço tem que reservar de área legal, o quanto ele tem que deixar reservado de área de preservação permanente, o quanto ele tem que recompor de solo. Essa pessoa vai lá, olha, anota essas informações em tela mesmo, aí ela vai lá depois e verifica se existe uma área de reserva legal e pinta ela ali no mapa. E com isso a gente tem a validação, por exemplo, de um dos critérios. Hoje, a cana está abrindo para o processo de governança, porque a gente entendeu que essa é uma grande desconfiança das pessoas com relação aos produtores de canábis. Então, o que a gente audita? Audita a medida judicial, a gente exibe um trecho em tela da medida do produtor que foi conquistado na justiça dizendo que ele pode transportar, produzir, transportar e distribuir canábis. Isso está no laudo, na medida judicial dele, a tecnologia da cana. Garante que o trecho exibido em tela vem do documento original e essa pessoa só tem que atestar sim, está escrito que sim. E nisso acaba que o produtor ganha uma validação naquele documento, a pessoa ganha uma recompensa por ter desempenhado essa atividade e no final do processo quando ela auditou todos os critérios esse produtor ganha um validador da rede ou seja, o processo dele foi validado por uma pessoa só que isso acontece diversas vezes por exemplo, agora para esse primeiro processo a nossa meta é atingir 60 validadores e aí como você corrompe 60 pessoas distribuídas ao longo do mundo que são uma wallet você não sabe nem quem é é muito mais difícil você corromper processo todo seguro registrado na blockchain um processo muito mais barato onde a recompensa não fica com a cana fica com a comunidade que audita muito bacana mesmo e como é que tem sido essa questão do negócio da adoção como é que estão esses pequenos produtores como é que funciona o onboarding de um produtor desse para dentro do ecossistema da cana o produtor no começo no front ele nem sabe que ele está comprando tokens e colocando para distribuir para a comunidade ele acha que ele está comprando um selo e esse selo vai receber uma auditoria e ele vai receber um laudo apontando o que ele tem que melhorar e qual foi a nota em cada um dos critérios então para ele é tão simples quanto entrar no site da cana escolher qual é o pacote que ele quer comprar pagar num cartão de crédito ou qualquer coisa e aí a cana prepara os tokens coloca no stake pool coloca em toda a tecnologia dela para que as pessoas possam se aplicar então num começo eu chamo a pessoa ali eu mesmo faço o onboarding ou eu ou a Nath Garcia que é a minha sócia a gente faz o onboarding com esses produtores explicando o que é a tecnologia explicando o que a gente está distribuindo essa responsabilidade explicando a importância dele trazer todas as informações de uma forma clara transparente porque às vezes até o produtor fica com medo de mostrar a medida judicial deles tem muito isso às vezes se eu mostrar aqui o outro vai roubar o outro mas cara a gente não está preocupado com a pessoa roubar a ideia de como foi formatada a sua medida judicial isso daí é até bom para o ecossistema significa que se outras pessoas estão copiando a forma que você está se regulando também é interessante então a gente tem que primeiro explicar como funciona a tecnologia da cana depois a gente explica um pouco mais profundamente como funciona o processo de auditoria de forma descentralizada e aí é o momento onde a gente começa a introduzir os conceitos de Web3 explicar o que é uma wallet quais são os conceitos de segurança o que é que está acontecendo por trás ali o validador o que ele está fazendo por que ele está pagando com a NN para participar do processo então a gente começa a explicar isso é um modelo de prova de valor onde a pessoa se compromete a fazer com responsabilidade a avaliação desse produtor por isso ela está colocando o dinheiro dela ela usa a wallet dela como um instrumento de login e identificação dentro da nossa rede e para fazer as transações e aí a gente começa a falar bastante sobre cripto essa é a fase que mais demora normalmente há uns dois três onboardings ali porque é preciso primeiro você explicar para a pessoa aí depois você vai lá vou te transferir um matique aqui para você experimentar tal e tal coisa tudo mais aí você vai explicando até a hora que a pessoa nossa agora fez todo sentido para mim e uma vez que esse pessoal está onboardado como é que é o dia a dia deles usando a plataforma você consegue dar uma uma ideia de como que funciona um day in life assim hoje a gente tem ali três processos três produtores parceiros e estamos com um processo rodando então as pessoas que são os os a gente costuma falar que tem dois dois públicos aqui os holders os detentores dos tokens e os produtores os produtores eles basicamente eles é um processo sazonal ou seja eles foram lá enviaram as informações tiraram o selo de certificação esse selo vai ter duração de um ano se eles não tirarem outro ao longo desse percurso eles vão retornar ali para dentro da plataforma daqui a um ano de novo para renovar o teu selo já os holders não os holders a gente tem diversas atividades primeiro a gente tem o nosso score lá dentro do score quem tentou quem tem acesso a grupos diferenciados quem contribui mais para a comunidade é premiado então ali é uma forma da gente ir trocando sobre esses dois esses três ecossistemas que estamos inseridos canários blockchain e ISD e dentro da plataforma essa pessoa ela pode ir lá ver as auditorias aberto se aplicar para as auditorias realizar as missões resgatar os teus NFTs de acordo com as missões e também resgatar a tua recompensa por fazer esse processo então toda vez que entra um processo de auditoria a gente avisa todo mundo da comunidade o pessoal já começa a se cadastrar esse processo ele fica aberto um mês recrutando validadores para que depois aconteça a auditoria de fato das informações uma vez que agora vocês têm essa solução descentralizada com dados públicos disponíveis como é que a conversa disso com grandes players da indústria se aqui a gente consegue dizer que existem provavelmente existem e como é que a conversa disso com entidades governamentais porque é de uma riqueza tão diferente e tão única em relação aos dados que outrora existiam ou não existiam que eu não imagino que um órgão regulador ou uma agência governamental não tenha estendido a mão para ter uma conversa de como maximizar o uso desses dados como é que está essa conversa no nosso planejamento estratégico agora de fim de ano a gente focou muito nessa abertura governamental porque hoje a gente não explorou muito esse lado a gente tem um lado muito forte de imprensa então a cana já está com uma reputação respaldada ali pelos principais veículos de mercado a gente está com os dois maiores reguladores de cannabis do país que é a Sinapse Social que tem ali o Emílio Figueiredo e o Ricardo Nehmer e o Gaston Lepera que ajudou a escrever a lei de 30 anos do Uruguai então agora a gente começou a montar todo o respaldo para que o ano que vem a cana tenha uma articulação política maior uma articulação governamental por quê? porque a gente está trazendo uma solução que resolve justamente o problema que o governo não sabe como fazer hoje que é como é que a gente vai garantir a cadeia produtiva da cannabis como a gente vai garantir que os players que estão ali estão fazendo um trabalho correto como a gente vai garantir isso para o usuário do outro lado do medicamento de que aquele medicamento tenha uma boa procedência hoje a nível nacional a gente não tem hoje a Anvisa o que ela pega existem os órgãos que fazem isso do país que ela importa ela só pega a nota daquela auditoria feita no país para liberar ou não aqui dentro então a gente acredita que a cana pode ser uma peça-chave de encaixe no mercado onde a gente ajuda a trazer essa autoridade essa reputação boa para os produtores de cannabis e ao mesmo tempo consegue resolver uma dor de cabeça do governo e também traz essa tranquilidade para a população de que de fato ela pode confiar no medicamento que ela está comprando a nossa articulação no ano que vem ela é extremamente política é realmente começar a quebrar essas barreiras é começar a abrir essas conversas até então a gente estava muito focado em produto a gente teve ali um momento de lançar o ativo tivemos um momento de desenvolver o nosso protocolo de badges que é toda a parte gamificada que tem dentro da cana a bridge para a rede da Polygon quando o gas começou a subir teve que parar a roadmap para isso e aí sim a gente colocou o nosso produto de auditoria no ar então a gente primeiro a gente entendeu cara não adianta nem ir muito agora sem o produto estar rodando aí agora com esses três com essas três primeiras certificações tudo mais o ano que vem agora é o momento da gente fazer essas aberturas políticas timing é importante você planejar e ter respostas né mas também vale a pena de repente cocriar algumas coisas né dependendo do do approach assim e olhando para frente qual que é o quais são os próximos passos como você falou de roadmap você falou de nós estamos virando o ano como é que como é que é o 2024 para a cana a gente está agora fazendo auditoria governamental de governança a auditoria de governança ela está auditando medida judicial políticas anticorrupção canal de ouvidoria origem da genética da semente esse tipo de coisa agora no primeiro semestre a gente lança o módulo ambiental módulo ambiental vai ver a questão do manejo de solo consumo eficiente através de energias renováveis ou não e vai trazer para a gente o saldo de carbono dessa operação saldo de carbono guarda aqui que eu já retomo ele aqui em um passo futuro do roadmap e no fim do ano que vem a gente tem o módulo social para fechar a auditoria ESG como a gente tem no módulo ambiental o saldo de carbono em seguida a gente vem com o módulo de tokenização de carbono ou seja esse produtor foi auditado e ele teve ali uma pegada de carbono se ela for positiva se ele tiver um saldo positivo ele consegue pegar esse saldo tokenizar ele e colocar novos tokens de carbono no mercado de uma forma que já foi toda a cadeia produtiva desse crédito já foi auditada ali atrás então é só um módulo de tokenização mesmo se for negativo ele pode comprar de outros produtores que tem o saldo positivo para se tornar neutro então se for para falar ali numa visão de médio prazo seria finalizar a entrega dos módulos social ambiental em seguida a tokenização de carbono e claro agora falando ali para um roadmap de 4, 5 anos é a gente se tornar uma DAO completa porque hoje a cana está descentralizando a operação do produto dela na próxima camada em 1 a 2 anos a gente quer descentralizar a tecnologia ou seja o desenvolvimento open source da tecnologia e o que a gente quer muito mesmo e a gente acha que é o máximo de uma DAO é descentralizar o tesouro o caixa então é a cana aprovar com a comunidade todo o orçamento que vai ser utilizado para o próximo ano por exemplo é deixar que a comunidade proponha iniciativas para utilizar o próprio tesouro da cana então a gente quer ainda se tornar essa DAO estamos agora dando o primeiro passo ali que é descentralizar a operação do produto para a gente a gente já fica muito feliz de estar nesse caminho também muito bacana eu tenho algumas perguntas que eu sempre faço para os convidados que eu gostaria de ouvir a tua opinião a primeira delas é o que alguém que está entrando no nosso mercado agora precisa ler ouvir aprender qual que é o kit o kit básico para começar em cripto em 2023 24 um kit básico eu iria assim de cara por por tentar entender um pouco mais uma uma análise fundamentalista eu vejo eu vejo que as pessoas vai muito pela coisa técnica pela coisa do gráfico eu acho que a pessoa ela tem que começar a entender o projeto o primeiro de tudo é se você quer entrar nesse mercado como agora eu vou falar o lado investidor depois eu falo o lado profissional ali também então como investidor se você quer entrar nesse mercado comece a fazer suas análises fundamentalistas ali você já consegue separar o joio do trigo você já consegue separar o que é um bom projeto que vale a pena apostar que tem um alto potencial do que é um projeto meme ou um projeto scan que tem muito aí e acaba prejudicando inclusive a própria imagem do mercado e aí você pode ir desde de de influencers mesmo que atuam que trabalham ali no Instagram e no YouTube citar alguns nomes aqui é mais difícil porque eu não acompanho tanto hoje mas tem alguns que eu gosto muito que é o Escola Cripto falava bastante dessa questão fundamentalista também entre outros players aí então eu iria para essa coisa de cara não vá analisando o gráfico vá analisar o fundamento e se você quer entrar para a área de tecnologia como um profissional ou um empreendedor de alguma maneira aí eu sugiro o relacionamento nas comunidades e também escutar ali por exemplo o próprio Block Talks é muito legal para você entender todas as possibilidades e facetas da tecnologia porque cada capítulo você vai se deparar ali com uma utilidade diferente com uma forma de resolver um problema diferente você entrar nas comunidades nas DAOs ver como é que a galera interage conversa eu juro para você se você mandar uma pergunta numa DAO que é popular em menos de dois minutos você vai ter duas três respostas ali dois ou três links alguém te ajudando de alguma forma isso foi uma coisa que eu percebi existe uma ajuda assim o pessoal é muito unido eles ajudam mesmo não estão nem aí se você já ajudou antes se você está ali ativo participando ou não não tem muito isso comunidade muito unida e eles te entregam muito do que você precisa consumir de maneira geral obrigado pela merchan e a última olhando olhando para a indústria como um todo qual que é a uma coisa aquela uma coisa que a gente precisa resolver para não chegar daqui 20 anos a gente olhar para trás e falar assim não resolvemos isso aqui andamos, andamos, andamos e chegamos no mesmo lugar qual é essa uma coisa e por que? essa pergunta ela é difícil hoje eu olho e eu vejo que o problema da usabilidade é um problema grande para adoção em massa eu vejo que tem vários outros problemas que DAO precisa resolver sobre como validar como um serviço bem executado outras coisas tem vários probleminhas aqui descabilabilidade tudo mais mas para adoção em massa eu acho que está na experiência do usuário e aí eu te digo isso porque mesmo eu que já estou ali há dois anos e meio como um profissional do mercado que já tem o contato com a tecnologia e o mercado já aí há pelo menos uns 5, 6 anos ainda às vezes sofro para ter que fazer uma requisição às vezes no ETHSCAN às vezes para arrumar um NALSE que parou ali num GAS que estava errado às vezes entender mesmo o que está sendo feito ali quando você tem que dar duas aprovações para interagir com o smart contract ou para colocar no stake pool então eu acho que a coisa da usabilidade ela ainda não está tão fluida muitas vezes você pega as pessoas travando na parte abandonando o processo na metade porque não é tão simples fazer tudo isso no papel é lindo tem um processo de auditoria descentralizado mas na hora de fazer às vezes a pessoa mas por que eu tenho que aprovar isso aqui nossa mas agora que meu firewall está bloqueando essa conexão mas agora o meu navegador não está dando certo por conta disso então eu acho que tem uma coisa ali na experiência do usuário que se a gente conseguir tornar a coisa mais fluida mais intuitiva e mais simples de maneira geral aí eu acho que a adoção vem em massa estamos caminhando para isso né até parece que você escuta o Block Drops podcast com certeza escuto muito bom cara e aí vamos deixar um espaço para você fazer o seu merchan e como é que faz para o pessoal te acompanhar acompanhar o projeto entrar em contato se precisar qual que é o caminho das pedras para o pessoal se manter atualizado em relação a você e ao cana bom primeiro de tudo se vocês quiserem entender profundamente mesmo eu aconselho a ir lá na nossa comunidade do Discord se apresentar por lá ali é um canal que você vai ver que eu estou todo dia ali estou postando se você me chamar no privado a gente vai trocar uma ideia se você quiser também uma conversa enfim qualquer tipo de coisa de relação de troca ali eu estou totalmente aberto e disponível para isso não só eu como os desenvolvedores da cana o time de sócios da cana as pessoas que estão ali até as próprias pessoas da comunidade e ali a gente vai trocar bastante sobre criptomoedas blockchain sobre ESG sobre cannabis também e se você quiser entender mais também sobre o projeto participar do processo de auditoria convido você a visitar o nosso site que é dapp.canacoin.io lá você consegue adquirir o token consegue resgatar NFTs que fazem parte do projeto e se tiver interesse participar também dos projetos de auditoria dos produtores de cannabis esse processo ele recompensa quem participa dele então existe uma recompensa que vai ser distribuída para todos os validadores conforme o número de validadores essa recompensa e a atividade que você exerce você recebe também essa recompensa então se você quer apoiar o mercado da cannabis ou se você quer ter uma uma fontezinha de renda extra e aí quando eu falo renda não pensa em dinheiro mas pensa em acumular mais tokens para que no futuro isso se torne um valor para você acompanhe a cana e ali também você vai ter muita dica sobre ESG cannabis e blockchain de maneira geral muito bom tá ouvindo Barb Vanquist tá ouvindo cannabis e cripto juntos faz sentido né muito bom Luiz cara portas sempre abertas para você para a cana e para os teus projetos muito bacana ter você aqui com a gente até uma próxima valeu eu que agradeço Magaldi muito bom muito obrigado você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM Spotify Google Podcasts Apple Podcasts Febra Bantech e Colab entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast do Twitter em Block Drops Pod e pelo e-mail Block Drops Podcast arroba gmail.com E um salve aí para o Luiz que dividiu com a gente essa jornada incrível criando a Cana Coin valeu Luiz acompanhe os meus conteúdos em inglês em x.com barra 0x Maurício me sigam também em blockdrops.lens e na newsletter do LinkedIn e não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito a gente fica por aqui stay rare stay weird LFJ ahhh guau